Galera, tamo aqui na escola, o Paulo sai 11h40, nesse exato momento é 11h39, vou ficar aqui na frente, espero que ele não me perceba, por que que eu tô aqui? Porque quando ele sai daí eu vou prestar atenção se tem alguma coisa estranha, se ele sai com alguma menina, se tem alguma menina acompanhada dele, se ele vai, enfim, o que ele vai fazer aqui depois da escola eu não sei, porém vamos descobrir o que que tá acontecendo. Tamo aqui, ó, 11h40 agora, então nesse exato momento bateu o sino, mano, vai começar a sair, a queda não vai começar a gravar, qualquer reação, qualquer coisa estranha a gente vai captar aqui pra vocês. Grava aí meu bem, tá gravando já? Ó, vai começar a sair os alunos, hein, vamos prestar atenção, vou até subir um pouco o vidro. Tá pegando bom assim, tá? Tá. Ó, pronto, tá começando a sair os alunos, hein, ó, vamos ver, o que é do motocicleta que ela vai sair com alguma menina aí, mano. Já pensou ser sair mandada com a menina. Ah, mas ia ser muito lindo, velho, ó, e tá começando a sair umas meninas já. Nada do Paulo? Nada do Paulo. Fica de olho, que é muito bonito. Ó, tem umas meninas saindo. Mano, você sair com a menina aí, velho? Vamos ver... Nossa, eu pensei que era o Paulo saindo com a menina ali, mas não é não. Vai. Vixe, já enxergaram o carro, foi? Tão dedando nós, mano. Puxa! Cadê? Olha lá o Paulo, olha lá o Paulo. Ah, mano, dedaram nós, velho. Já falaram... Caraca, mano. E aí? Abre. E aí, beleza? E aí? Quer aparecer no canal? Olá. Fui amigo do Paulo, é? Não, mas eu vou lá pra nós. Vou lá pra nós. Vou lá pra nós. Esperta a brava. Estuda junto com eles, estuda? Não. Não? Pô, espera aí. Ó, só entre nós dois aqui. O Paulo... E aí, mano, beleza? E aí, beleza? Só de boa. Ei, deixa eu te perguntar aqui. E não defenda ele, não. Vem cá, vem cá. Oi. O Paulo tá com uma cor estranha com algumas meninas aí? Tá. Tá? Só de fazer. Tá namorando. Tá namorando. Prisipamento é Eloá. É sério? Prisipamento é Eloá. Beleza? Então tá mesmo? Tá. 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 Ele tá de novo? É? Ele tá de conversinha, tá? Pronto. Paulo. Deve dar o você aqui, hein? Ei, pão. Amém, eu posso pra nós dar um tempo. Ei, pão. Eu pedi nós pra tomar banho de piscina. Tá bom, vou convidar depois. Irmão. Obrigado por a informação, hein? Amém, eu vou falar pra nós empinar de bairro. Bate aqui, bate aqui. Valeu pela informação, hein? É nóis, é nóis. É nóis. É nóis. Valeu, hein, pela informação. Agora tá aqui o comando. Valeu, rapaziada. Paulo. Ei, galera, vem lá. Vem pro santo de santo só. O povo é danado. Bora lá. Valeu, valeu. Tchau. Falo. Viemos espionar aqui na escola. Ah, não. Eu tô doida. Tá ligado? É, falou. Mas só que identificaram nós antes mesmo de tu identificar, mano. Tava querendo sair. Falou. Valeu, mano. Obrigado pela informação. É o quê? Os caras precisam do café. Descobrimos, Paulo. Chegar lá, vamos conversar sério, hein? Não tem negócio, não. E tu não foi de escola? E tu não foi de farda por quê? Posso saber? Porque... Não queria. E a calça não pegou em mim, porque eu tava querendo em mim. Rapaz, Paulo. Como é que tu vacila desse jeito, mano? Bora, Paulo. Agora eu quero que você me fale, bora. Ei, ei. Não fuja, não, mano. Não fui... Ei. Não vou subir nem pro quarto. Não vou dizer. Eu vou subir... Rapaz, mas que ordinário, mano. Amor. Oi. Cadê? Oi. Eu tô sentindo que tá bem perto de nós descobrir quem é. Também acho. Eu acho que logo, logo a gente vai descobrir quem é. Vai. Ele vai dar um vacilo. Vai. Vai dar um vacilo. Ele tá em cima. Ele tá em cima dele. Deixa eu estar. E aí, Paulo? Galera, olha o efeito charland que eu acabei de fazer, rapaziada. Olha o cabelo. Se liga só. Se liga só. Olha, olha. Tá ligado? Cabelinho na régua. Sobrancelha na régua. Tá ligado? Só não tô no estilo aqui porque o pai tá todo desengonçado. Mas, enfim, o importante é que o pai tá um. O importante é que o pai tá um. Pai doa merda. Tá ligado? O pai tá um. O que foi? O pai tá o quê? Esse torou, né, Paulo? É porque eu tava treinando pra falar no WhatsApp. Por quê? Ó, eu tô brincando, né, irmão? Eu tô brincando. Sem brincadeira, se não é o gosto. Tá bom, desculpa. Oi, Paulo. Eu ia me encerrando. Tu não, pô. Ei, deixa eu falar. Gaguinho, vamos conversar certo. Dá pausa aí, dá pausa aí. Tá vendo o quê? Vídeo de bike, mano? Não, o vídeo do teu chico. Ele bota o meu topo todo. Ó, o Paulo tá encabulado por bike, galera. Vamos montar uma bike pra tu? Mentira. Só se você me falar quem é a menina. Eu falo, mas só se você desligar a cama. Beleza. Aí você manda. Você comprou todas as coisas que eu quero. Banco de mobilete, pneu, freio. Seria massa nós montarmos uma bike e fazer umas trilhas por aí, né? E gravar pra galera. Pois vai, peraí. Deixa eu desligar aqui a cama. Peraí, deixa eu ler pra aqui. Olha o fardo, meu Deus. O fardo é fardo. Desligou? Desligou? Deliga! Pronto, desliguei. Mas tu vai mesmo, né? Vou. Moço, tu jura, né? Vamos, fala quem é. É uma... Tu vai mesmo. Ai, cale-se, cale-se, cale-se. Você me deixa... Ô, mãe. Fala quem é. É uma menina ali. Moço, tu vai mesmo, né? Porque... Vou, vai. Vou falar. Ah, é o meu pai do moço. Aham. É uma menina ali da escola. Pronto, falei. Nós somos amigos. Falou tudo. Tu é amigo? É. Vai, compartilha. Fala mais. Vai, é... Vai me dar um pouquinho de meu bilhete? Moço, compartilha, que depois eu... 140. Pois fala! Ai, desculpa. É... Eu sou uma menina... Hum. Que é da escola. E eu tô conversando com ela. Hum. Só isso. Só amiga? Só. Não rolou nenhum beijo, hein, não. Eu quero mais um boço de meu bilhete. Não rolou um beijinho mais rápido. Sim, vai. E aí, mais? Moço. É uma menina. Hum. Nós estamos conversando e eu não quero mais falar sobre isso, não. Deixa eu assistir aqui. Tá bom. Porque eu tô aprendendo e tu vai ter que me dar um boço de meu bilhete. Tá. Tu vai ter que me dar. Tu não vai mais. É, rapaziada. Como vocês viram aí, algo de errado não tá saindo. E ela demitiu. É uma pista que a gente tem. Tem uma menina no jogo. Quem será? Quem é? Será que é sua amiga? Paulo tá muito assim. Pelo menos nós estamos descobrindo aos poucos. Primeiro a galera falou lá que tem uma menina. Agora ele confirmou que tem uma menina que tá conversando e que é amiga. Eu não acredito nessa parada de amigo. Então assim, vamos investigar. Aos poucos. Qualquer coisa eu volto com vocês pra atualizar, tá bom? Mãe, que loucura, mãe, que doidero, mãe, eu vou te cumpir, eu vou mostrar pra eles. Tchau, tchau.